Eita aí, a câmera tá fazendo pra saber todo mundo, olha. Valeu, galera. Aê, mulherada! Aí no três queda livre, hein? Um, dois, três! Queda da livre! Salve, salve, galera! Eu sou o Caio Parra, instrutor de paraqueijismo aqui. E hoje eu tô com essa moça que veio aqui. Como é que é o seu nome? Mariana! Tudo bem, Mariana? Vamos se jogar desse avião junto. Vambora! Galera, a gente vai a 12 mil pés. 240 km, olha essa maluca vai cair comigo. 40 segundos. Tá pronta? Prontíssima! Vamos lá! Vamos fazer o treinamento? A gente tá aqui. Eu falei pra não bater a cabeça, né? Vem aqui, vem aqui comigo. Pode sentar agora. Vou sentar aqui, ó. Falei pra não bater a cabeça. Eu falei pra não bater a cabeça agora, né? Eu falei pra não bater a cabeça! Quem tá? Eu falei pra não bater! Música 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 E aí mulher! Gente é muito bom! Meu Deus! Uhuuu! Fica bem-vindo ao mundo da Casa Livre! Muito bom, muito, muito bom! Ficou embora! Parabéns! Adorei! Cadamos! Música Música Gente, vale muito a pena! Super reposição! Música 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 Olha essa visão, olha tudo de bom! Não ia tirar o óculos de vocês Verdade, obrigado a todos a gente! Foi muito bom! Vamos! Ainda a Casa Livre galera! Por que você curtiu no sofá, levanta daí Vem pra cá soltar com a gente? Bora! Vamos juntos! Obrigada! Música 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 Música